Não são só os quatro erros da moda, são os quatro erros da moda que estão na moda. O que é muito pior, porque vai todo mundo cometendo um monte de erro em escala e ninguém percebe nada. Vamos acabar com isso hoje. O primeiro erro de todos... Nossa, eu vou ser muito julgada aqui. Muito julgada, mas enfim, tô nem aí. É a tal paleta de cores. Ai, meu Deus, é minha, inverno, não sei o que, é minha, não, 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 não. Calma, por que a paleta de cores pode ser um grande erro? Primeiro porque o mercado de pessoas que fazem paleta de cores está saturadíssimo. Quando o mercado tá saturado, muitos profissionais que não são bons acabam sendo evidenciados ou nós acabamos escolhendo o baratinho, porque como tem bastante competição, você consegue ter um desvio padrão alto de preço, né? Então você tem preços que são muito baratos e preços que são muito caros. Então a gente acaba cometendo alguns erros, principalmente na escolha do profissional, porque fica difícil saber qual é o profissional que realmente sabe do que tá falando, porque você faz um curso de colorimetria e consegue fazer a paleta de cores de uma pessoa. Isso também acontece com o mercado de influenciador, por isso que eu tô falando que eu vou me explicar, é um assunto polêmico, mas que faz sentido a minha linha de pensamento, porque, por exemplo, o mercado de influenciador está saturado, fica cada vez mais difícil as marcas conseguirem identificar quem é criador de conteúdo, quem de fato vai trazer retorno, quem tem um seguidor X, quem tem um seguidor Y, porque tem muita gente fazendo a mesma coisa. Então paleta de cores é uma coisa que pode te ajudar muito, de verdade, inclusive eu sei a minha. Eu fiz colorimetria, a minha é inverno frio, comenta aqui qual que é a sua. Mas se ela for feita errado ou se você aprendeu o conceito de paleta de cores erroneamente, xiii, quem é essa palavra? Cara, você vai se limitar num nível no mundo da moda que você não tá entendendo. Então eu tenho visto meninas que deixaram de comprar várias coisas porque não tá na paleta de cores. Meninas que aprenderam que a sua paleta de cores é a única cor que você pode usar e qualquer outra coisa que você use está abominado porque não fica bom em você. Eu vou te contar uma coisa. Quem usa maquiagem, usa qualquer cor, tá? Já começa por aí, uma maquiagem bem feita. E essa limitação, em modo geral, é o que mais me preocupa, porque você deixa de vivenciar um monte de peças que poderia ficar linda em você, mas você tá focada naquela paleta de cores. Isso se a pessoa tiver acertada a sua paleta de cores, porque se ela errar, você ainda fica limitada em uma paleta de cores que é errada. O segundo erro mais cometido que está super na moda é... Xiii ou Xen ou Xen, sei lá como você fala. E eu já cometi esse erro também. E mais uma vez, não é só cheio em modo geral, por todo conceito, etc. Mas é pelo consumo absurdo de coisas que você nunca vai usar. Então você fica investido naquele tantão de peças que não vão durar, porque obviamente não tem a qualidade e o acabamento que você precisa pra construir a sua imagem de mulher forte. Quando na verdade você poderia, por exemplo, economizar um pouquinho a mais ou esperar um pouquinho a mais e comprar uma peça que vai ter uma durabilidade maior. Eu tava lendo um artigo recentemente, mas eu não tenho convicção de que ele é tão confiável, mas que falava que a cada 10 peças que a gente compra nesses meios, né? Eu citei a Shein, poderia ser qualquer outro site de compra barata e em grande escala. A cada 10 compras, uma é a peça que você vai conseguir usar mais de 5 vezes, por exemplo. Então isso é bem preocupante e é uma coisa em repetição. Primeiro porque as pessoas compram muito na Shein, porque dá muito like, criar conteúdo comparativo, o que eu pedi versus o que chegou. Então tem muita influenciadora fazendo isso por conta do hype. Eu mesma já fui uma delas, depois eu... Putz, falei, opa, a terra chamando. E muitas das vezes por falta de consciência. É claro, pra pessoa que não tem a opção de nada, de nenhuma escolha, acaba sendo uma moda democrática. Mas como eu não consigo comunicar pra todo mundo, e eu sei que o meu nicho é muito mais você, né? Vocês mulheres que querem construir uma imagem, tem a opção de fazer escolhas mais assertivas, cara, não compensa. Simplesmente a Shein não vai compensar pra gente, então acaba sendo um erro grosseiro. A dica é simples, menos é mais, junta um pouquinho mais de dinheiro e investe na peça certa, que vai durar muito mais tempo. Então o valor dela, no final das contas, o preço vai ficar muito mais barato do que uma peça barata, que você vai usar pouquíssimo. Se é que você vai usar, e ela vai estragar no piscar de olhos. Se você é nova por aqui, seja muuuito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato, já se inscreve, deixa um like, ativa o sininho pra você ver o próximo vídeo, que vai ser ainda mais legal do que esse. Eu vou deixar alguns vídeos de sugestão pra você aqui embaixo também, na descrição desse vídeo, que são vídeos que têm mais ou menos a ver com o seu perfil, porque eu sei exatamente o seu perfil, se você tá aqui até agora nesse vídeo. É muito bom estar aqui conversando com você, também gostaria que você conversasse comigo. Então deixa um comentário, dando um feedback sobre o vídeo, quais assuntos você quer que eu aborde por aqui. Enfim, somos um grupo, somos uma grande sociedade, como eu sempre digo lá no meu Instagram. O terceiro erro mais cometido que está na moda, você vai falar assim, eu não acredito que você tá falando isso, mas, gente, é a verdade. O terceiro erro é ser influenciada pela influenciadora. Tcharam! Letícia, então eu não devo comprar nada que você posta, nada que não... Não é isso. Você precisa ter o autoconhecimento suficiente pra entender que nós, influenciadores, temos um papel dentro da sociedade. Ok? Isso é muito claro. Isso aqui é um trabalho, não é uma brincadeira, eu não tô aqui de bobeira, porque, ah, eu tava de boas e eu vou fazer um vídeo no YouTube. Não, eu preciso monetizar a minha profissão. Então eu represento marcas, eu sou representatividade de marcas, e eu mostro uma série de opções pra você, que pode ser que caiba no seu lifestyle, que caiba no seu bolso, que caiba no seu estilo, ou não. Então é muito interessante você seguir influenciadores que tenham um estilo parecido com o seu, ou seja, 90% daquilo que ela vai postar tem a ver com você, e mais do que isso, é você construir o seu DNA de imagem. Eu falei isso no último vídeo, né? Sobre a sua memória fashion. O que que você veste que te traz autenticidade? Uma vez que você sabe o que é isso, você não se deixa levar. Porque se você segue uma influenciadora X, outra Y, outra Z, que é muito normal, eu também sigo várias influenciadoras, inclusive tem uma influenciadora que eu adoro, ela fala muito bem de moda, mas eu acho ela breguíssima, tipo assim, o estilo dela não tem nada a ver com o meu. Se eu me deixar levar por tudo que ela aposta, eu acabo me perdendo nesse mundo, eu acabo consumindo de um jeito errado, gastando um dinheiro desnecessário, e não passando imagem nenhuma, porque eu tento ser todas as influenciadoras, e eu não sou ninguém. Então aprenda a consumir o influencer, a influenciadora, aprenda a fazer um filtro daquilo que faz sentido pra você. Ah, o estilo da Letícia secado tem tudo a ver com o meu, então faz todo sentido quando ela posta um look, eu me identificar e comprar. Mas o estilo de fulana de tal, não tem a ver com o meu, porém ela tem um conteúdo muito rico, um conteúdo que me faz bem, que me traz conhecimento, porém, em alguns momentos, coisas que ela vai postar, não necessariamente vai ser pra mim. pronto, é só ter esse filtro, porque a influenciadora precisa pagar as contas, e é um trabalho, então a gente representa marcas. Agora cabe a você ter o filtro da sua vida, e do autoconhecimento do que é pra você, ou não. Se você seguir todo mundo, você não vai ser ninguém. Agora, esse erro aqui, eu confesso que eu já cometi, muito, assim, muito, que é comprar roupa de cor repetida. Sabe quando você é mais nova? Aí você, sei lá, vai pra balada, e você usa o look, daí vem um boizinho que você tá afim, e ele fala assim, nossa, você tá linda hoje. Aí pronto, você pensa, nossa, eu tinha um macacão, que era um macacão preto, que era o meu macacão, assim, da balada. Eu era solteira, ia pra balada com um macacão preto e pantalona, e eu sentia muita confiança, assim, eu sentia que era o meu DNA fashion mesmo, e que, nossa, que eu arrasava os corações. E aí eu comecei a associar que o preto era a minha cor, e que o macacão pantalona era a minha peça. Quando eu me dei por conta, assim, eu tinha várias peças que eram todas a mesma cor, e várias peças que eram macacões. Quando você tem muitas peças repetidas na cor, e não só no modelo, mas principalmente na cor, parece que você tá usando sempre a mesma coisa. Porque você não tem roupas diferentes. Então, assim, veio uma trend fortíssima. Vamos falar do vermelho, né, que é um vídeo que eu quero trazer, porque é uma cor que tá super em evidência, depois da ascensão do barbicór, que, graças a Deus, acabou. Aí você vai e compra sete blusas vermelhas. É como se você tivesse comprado uma, porque pra percepção da pessoa que tá vendo você, né, num tempo rápido, ela não tem a percepção de que são modelos diferentes. Entende? Então, se você já tem duas peças de uma cor, não compra a mesma cor em outra peça. Não faz sentido algum. Sabe? Tenta diversificar as cores, e isso é muito legal da paleta de cores, pra você se sentir o que vai ficar mais legal, ou o que não fica tão legal assim, desde que você consiga ter esse autoconhecimento. Mas, geralmente é o efeito oposto. A pessoa faz a paleta de cores, e aí a moça lá, a estirista, sei lá, a stylist, e qual é o nome da pessoa que faz paleta de cores? Eu acho que é... Profissional de imagem, né, que vai construir a sua imagem de colorimetria. Ela vira e fala assim, olha, a sua paleta é inverno frio, e a sua cor premium é o fúcsia. Cara, falou aquilo, eu lembro que quando eu fiz a minha, eu quis comprar tudo que tinha fúcsia. Então, é o efeito oposto. Você acaba lotando o seu armário de mais do mesmo. É um consumo que não faz sentido nenhum, e todo mundo vai achar que você tá com as mesmas roupas. Então, dá uma olhadinha pro seu armário, e tenta enxergar o que você mais tem de cor. Separa as suas roupas por cores, assim, você vai conseguir visualizar mais. Viu que tem muito rosa? Porque tava ali no barbicor? Vai ali agora um pouquinho. Vai pro bono, vai pro wolf, vai pro verde bandeira, ou azul royal, que é uma cor que vai ser tendência 2024, né? Falamos sobre isso já no vídeo. De tendência 2024, eu vou deixar aqui embaixo. Então, essa dica é muito boa, pra você não errar mais. E aí, eu disse que seriam quatro erros que estão na moda, e que as pessoas cometem muito no mundo da moda, mas eu vou te dar um a mais, que é o extra. Mas antes, deixa o seu like, se você ainda não deixou, o seu comentário. Quero saber se você comete alguns desses erros, se eu te abri a mente, né? Pra que você não cometa mais, tenha um pouquinho mais de atenção. E se inscreva no canal, obviamente, porque eu tô aqui toda terça, às 19 horas, com o meu café. Eu não gravo às 19 horas, então você não deve beber café enquanto me assiste às 19 horas. Você não vai dormir, eu gravo mais cedo, apesar de que, né, não tá tão cedo assim. Socorro Deus! O quinto erro, que é um erro bônus que eu vou trazer, é muito comum agora, porque a gente tá vivendo muito o online da coisa, né? O online, a live shop e etc. Mas um erro muito comum é comprar roupa sem... Provar! Letícia, não, não, não me arrasa! Não me arrasa! Gente, isso é real, tá? O que não significa que você não possa comprar online. Pelo contrário, eu só compro online. É muito raro eu não comprar online. Mas quando você for comprar online, vê a opção de troca. Chegou na sua casa, você provou e não gostou do acabamento, do caimento, né? Às vezes você olha o modelo que tá usando e ficou X, mas quando você prova ficou Y, a cor, enfim, tem várias variáveis que podem dar errado na compra online. Mas aí você tem a opção de trocar, então tá tudo certo. Agora, se você compra uma peça que você não consegue trocar e você comprou sem provar, olha, a chance de dar errado é muito grande justamente porque geralmente as modelos, a manequim daquela peça, ela não necessariamente tem o seu corpo, o seu estilo, o seu gosto e outra. Não necessariamente aquela peça vai combinar com outras peças do seu armário. Se essa peça que você comprou não combina com outras peças do seu armário, o que você vai fazer com ela? Ela vai ficar ali parada, vegetando assim, levitando. E essa não é a intenção porque nós somos Girl Powers Inteligentes, tá? Um beijo, tchau!